Bom dia, maternal! Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem, segunda-feira, fizeram atividade. Muito bem! Estão ficando espertos. Então, vamos começar o nosso dia? Vamos falar com quem? Com o Papai do Céu. Sim! Vamos lá? Fechando os olhinhos, juntando as mãozinhas. Vamos lá? Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardai minha alminha para o nosso Senhor. Papai do Céu, muito obrigado por mais esse dia de vida. Protegei o papai, a mamãe, meus irmãozinhos e todas as criancinhas abandonadas do Brasil e do mundo. Amém! Muito bem! Essa é uma oração que inicia, mas temos muitas coisas para agradecer, não é? É só simplesmente dobrar o seu joelhinho assim, perto da cama, toda noite ou toda manhã e agradecer a Deus, né? Ai, sabe o quê? Ah, que dia é hoje? Alguém sabe? Pois bem! Hoje são... Dezenove, ó! Dezenove! E o dia da semana? Terça-feira! E o mês? Ah, esqueci! Não, o chavadão não pode esquecer, não! Maio! Estamos no mês de maio! E o ano? Hum... Dois mil e vinte! Estamos em dois mil e vinte! Muito bem! E aí, me contem como foi hoje, o que fizeram? Hum... Acordaram hoje com a preguicinha? Mas vamos lá! A tia Dani vai iniciar com a musiquinha bem legal que vocês já conhecem! Vamos lá para despertar? Quero todo mundo fazendo, hein? Inclusive a mamãe e o papai! Quem estiver com a criança! Vamos lá? A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce pela cidade O neném faz uã, 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 uã O neném faz uã, 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 uã Pela cidade A mamãe faz shh, 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 shh Muito bem, maternal! Cantaram? Pra despertar? Pois é, sabe o que vamos falar hoje? Sobre o comecinho da música, hein? Falou sobre o quê? Uma roda. E uma roda tem formato de quê? Alguém sabe? Ah, a tia Dani vai falar. Lembra de um círculo que a tia mandou ontem pra atividade? Na cor vermelha e amarela? Pois é, hoje vamos falar sobre ele. Sobre o círculo. Um círculo bonito. Que lindo! O que mais parece com esse círculo aqui que a tia tem na mão? Vamos ver? Aquela caneca que a mamãe usa pra beber suco. Ela tem o formato de um círculo. Olha, gente! Isto é um círculo. Igualzinho, tia Dani! Viu que legal? O que mais? A fita que usamos para colar as coisas na escola. A fita também tem o formato de um círculo. Vocês viram? Ó! Um círculo. Qual é o nome? Círculo. Ó! Igualzinho. Viram? Muito bem! O que mais? Ah! E a mamãe usa maquiagem? Ó! Tem a maquiagem da mamãe também que é um círculo. Ui! Quebrou! Mas é assim mesmo. Ó! Olha a maquiagem que a mamãe usa. A esponjinha também é um círculo. Olha! Né? Aí a mamãe, ó, passa no rosto. Ó! É um círculo. Muito bem! O que mais, tia Dani, que temos em formato de círculo? A roda! A roda que gira! Ó! Ó! Só que essa é de uma moto. A roda da moto. Olha! Também é no formato de um círculo. O que mais? Temos? Hum! Muito gostoso. O que é isso, tia Dani? Ó! Um biscoito ou uma bolacha. Também no formato de um círculo. Ó! Temos dois círculos. Só que esse círculo aqui, a gente pode comer. Hum! Vamos lá? O que mais? O prato. Ó! O prato onde estava a bolacha. Ó! É um círculo? Sim, sim. Ó! É um círculo. Estão vendo? Muito bem! Olha! Aquela lata que tem na sala de aula, ó! Que fazemos a atividade de perfurar a lata. Ó! Também tem o formato de um círculo. Ó! Nossa! Que legal! E a mamãe quando tem aqueles potes de colocar a bolacha dentro? Hum! Também temos, ó! Ó o pote da tia Dani, ó! A tampa é um círculo. Ó! Vamos abrir? Ó! Assim! Tá vendo? Ó! Que legal! Tia Dani! A tampa do pote é o formato de um círculo! Nossa! Muito bem! Viram? Ó! Assim também dentro do pote, ó! É um círculo! Viram? É! Depois tem que fechar a tampa do pote, né? Não podemos deixar o pote com a tampa aberta. Então, hoje a lição foi sobre o círculo. Então, a atividade será sobre ele. Na casa de vocês, passeando pela sala, pelo quarto, em qualquer cômodo da casa. Vamos procurar objetos que tenham a forma de um círculo? Muito bem! Depois eu quero uma foto bem bonita segurando esse objeto, tá bom? Então, vimos o círculo! Beijo!